Vocês gostam dos vídeos que eu trago aqui pra vocês todos os dias? Se sim, por favor, vamos chegar à meta dos 60 mil inscritos. Se inscreva no canal, ativem o sininho e ajude o canal a crescer mais e mais. É, parceiro, eu acho que agora só nos resta esperar os nossos filhotes chocarem. Ah, estou muito ansiosa também, igual a você. Não vejo a hora de ver o rostinho deles, mas temos que ter paciência e aguardar o momento deles. Eu sei, parceira, eu estou muito agoniado aqui, é os nossos dois primeiros filhotes. Mas tudo bem, eu acho que você tem razão, temos que ter paciência e esperar o momento em que eles querem sair do ovo. Ah, filhotes, mas não demorem, por favor, papai está agoniado aqui querendo ver logo vocês. Só que o que o casal de Rex não sabem é que um desses dois ovos foram trocados. Irá chocar um especial lendário Rex. Horas mais tarde, um dos filhotes começa a chocar. Opa, ai, mãe, esperem mãe, pai, estou saindo do ovo, só que está muito apertado. Ai, ai, nossa, finalmente consegui sair deste ovo. Oi, pai, como você é lindo e bem grande. Mãe, você é muito linda, mãe. Que bom, mãe, que eu tenho você aqui. Eu te amo. Nossa, agora é a hora de esperar o meu irmão sair deste ovo. Eu espero que ele não demore. Ai, mãe, pera aí, deixa eu passar. Ai, tomara que ele não demore. Irmãozinho, saia logo daí, por favor. Ai, ele está demorando, mãe. Ele está demorando, pai, por quê? Calma, filhote. Você também demorou de chocar. Eu sei que você foi o primeiro, mas temos que ter muita paciência. Vamos aguardar o seu irmãozinho sair do ovo quando ele bem quiser. Mas eu também não vejo a hora. Estou muito agoniada e, ao mesmo tempo, muito feliz. Será que vai ser um macho ou uma fêmea? Vai, irmão. Eu quero ver logo você para a gente poder caçar juntos e comer muito. Vai, irmão, por favor. Vem logo. E logo mais tarde, um dos filhotes nasceu. O último filhote. Só que dá para perceber que esse é o filhote que foi trocado. Ele é especial lendário. E os pais Rex já estão assustados com o que está acontecendo. Opa, preciso sair deste ovo, só que eu fico invisível. Ai, pai, mãe. Ai, nossa. Oi, pai. Oi, mãe. Vocês estão me vendo? Acabei de ficar invisível. Mas eu sou o filhote de vocês, pai, mãe. Parceira, o que é isso? O nosso filhote fica invisível. Ele é diferente. Mas por que? Cadê ele? Sumiu. Voltou de novo. Ele some e volta. Mas, parceira, o que está acontecendo? Será que é o nosso filhote mesmo? Ah, meu Deus. Eu estou com medo. Estou assustado. Eu também, parceiro. Estou um pouco assustada, pois eu nunca vi nada igual. Mas fazer o que? Ele é o nosso filhote. Os ovos são iguais. Saiu de dentro de mim. E agora, parceiro? Olha para isso. Ele fica invisível. Depois aparece. Ai, meu Deus. O que será que está acontecendo? O que realmente ele é? Caraca, meu. O meu irmão é estranho. Ai, meu Deus. Ele tem o poder de ficar invisível. Mas por que ele nasceu assim? Ai, pai, mãe. Eu sei que eu fico invisível toda hora. Mas, por favor, não me deixem. Não me abandonem. Opa. Ai, eu não consigo me controlar. Eu sou assim mesmo. Eu sou um tiranossauro rex. Que ficou invisível. Olha para isso. Ah, mãe. Pai. Mas eu sou apenas um filhotinho. E preciso de vocês para cuidar de mim. Então, por favor. Não me julguem pela minha aparência. Eu não quero sofrer sozinho. Irmão. Eu sou o seu mais novo irmão. E eu não quero que você me deixe. Você vai ficar junto comigo. E vamos caçar junto. Não é isso? Eu não sei. Você é mó estranho, véi. Olha para isso. Você fica invisível e aparece. Ai, eu estou com medo. Ah, não. Ele não é o meu irmão, pai. Não mesmo. Eu sou totalmente diferente. A minha mãe também é diferente. E você também, pai. Só ele que nasceu estranho. Olha para isso, cara. É muito assustador. Eu estou com medo. Calma, filhote. Não precisa ter medo. É normal. Na verdade, não é normal. Confesso. Eu também estou sem entender nada. Estou assustado. Mas fique tranquilo, filhote. Ele é o seu irmão. Não tem como não dizer que não é. Ele é o seu irmão. Ele chocou do ovo que sua mãe colocou. E eu não sei o que está acontecendo. Mas não se preocupe, filhote. Ele não vai te machucar. Não, irmão. Eu jamais irei te machucar. É porque eu não tenho culpa de ter nascido assim. Por favor. Não. Não fique assim comigo. E falando nisso, eu estou com muita fome, mãe. Estou com muita fome, pai. Me dar algo para comer. Por favor. Não me deixem sozinha. Eu estou com medo. Eu estou com medo de mim mesmo. Por favor, mãe. É, parceiro. Não podemos abandonar ele. Estou com muita dó dele. Ele é o meu filhote. Eu não vou permitir. Eu não vou me permitir fazer isso com ele. Ah, parceiro. Eu caço ou você caça hoje? Eu vou caçar. Tá bom? Fica aqui cuidando dele. Fica cuidando deles. Por favor, que eu irei procurar alimentos. Poxa, eu estou um pouco triste. Ai, tome aqui. Tome aqui. Ai, eu vou pegar para poder regogitar para os meus filhotes. Eu estou triste, pois o meu filhote nasceu meio que estranho. Eu estou triste e assustada também. Ai, eu vou caçar esse paraçalopes para ele também. Ai, isso. Espero encontrar alguns strikes também para poder levar para ele. Ai, olha o ladrãozinho aqui. Ei, vem, vem, vem o ladrão. Não, seu ladrão. São dois ladrões, cara. Esses ladrões querendo roubar minhas carcaças que eu já cacei. Sai daqui. Tome aqui, ó. Ai, isso. Pai, precisamos fazer alguma coisa, pai. O meu irmão é mó estranho. Pai, vamos embora daqui, pai. Por favor, vamos deixar ele aí. Eu não tenho nem como considerar ele como meu irmão, pai. Por favor, vamos fazer alguma coisa, mas não leve ele junto conosco. Filho, eu não sei se eu devo fazer isso. Ele é o seu irmão. Oh, filhote, faz o seguinte. Fique aqui com o seu irmão. Que eu vou onde até sua mãe está e vou conversar com ela. Para ver o que vamos decidir. Fique aí, cuide. Fica os dois aí, por favor. Olha ela ali. Vou aproveitar que ela está ali para poder conversar com ela. Eu não estou me sentindo bem com esta situação. Temos que tomar uma decisão. Irmão, por favor, irmão. Você promete para mim que não vai me deixar. E que vai ficar junto comigo, cuidando de mim. Por favor, irmão. Eu sei que eu sou estranho, mas eu não tenho culpa. Você é o meu irmão mais velho. Saia de perto de mim. Eu tenho medo de você. Será que você não percebe? Eu tenho muito medo de você. Eu não queria ficar sozinho aqui com você. Ai, meu Deus. Ai, não. Pai, mãe, voltem logo. Você é muito estranho. Se você se aproximar de mim, eu vou te bater, viu? Eu vou te bater mesmo. Mas, irmão, não me machuque. Eu sou inofensiva. Será que você não percebeu que se eu fosse querer te machucar, eu já teria te machucado? Por favor, eu só quero que você seja o meu amigo e irmão. Eu só tenho você. Por favor. O meu pai e a minha mãe também têm medo de mim, igual você. Mas eu prometo a vocês que eu... 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 Eu não vou machucar vocês. Eu prometo. Eu acabei de falar para você não se aproximar de mim. Ai, cadê você? Saia de perto de mim. Tome aqui o seu... Tome. Eu vou machucar você. Eu falei para você não chegar perto de mim. Eu lhe bati. Eu lhe bati. Eu vou lhe bater de novo. Saia de perto de mim. Mas, parceira, isso está muito assustador. Temos que procurar saber o porquê um dos nossos filhotes nasceu assim. Alguma coisa de diferente está acontecendo. Ele é alguma criatura celestial ou alguma criatura lendária. Eu não sei, mas eu estou com medo. Eu entendo o seu lado, parceiro. Só que uma coisa eu vou te falar. Eu não vou abandonar ele. Não vou mesmo. Eu tenho certeza que ele é o meu filhote. Nossa, será que eu matei ele? Ai, ele está caído no chão. E agora? Como ele está? Ai, será que eu matei ele? Eu bati muito nele. Mas eu falei para ele não se aproximar de mim. Ai, e agora? Olha para lá. Ele está desacordado. Eu estou achando que eu matei o meu irmão estranho. E agora? Qual vai ser a reação da mãe Rex quando vê isso? E será que realmente o irmão Rex conseguiu matar o seu irmão especial, celestial, lendário? Deixe nos comentários se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Espero que sim. Até as próximas. E beijos.